Vanilda Honória Santos, que estará conosco também. Daqui a pouco ela já está chegando, está a caminho já da nossa sala. A professora Vanilda é jurista, filósofa, ela é doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Iuscomune também, que é um grupo interinstitucional de História da Cultura Jurídica da Universidade de Santa Catarina. Ela é membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, 13ª Subsessão de Uberlândia, e também membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e assessora no Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Triângulo Noroeste, aqui na cidade de Uberlândia. Ela vai ser uma co-anfitriã também, estará presente nos três dias de aula com todos vocês. O professor Antônio está com o seu áudio pronto aí, professor? Então, eu gostaria de passar o senhor a palavra para fazer a sua apresentação também para a nossa turma. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Antônio Gomes da Costa Neto. Minha área de formação, eu sou formado em Letras e Pedagogia, tenho mestrado em Educação e o doutorado em Educação. Minhas áreas de atuação, mais especificamente, tanto na graduação como no mestrado e no doutorado, é Educação para as Relações Etnocraciais, pesquiso Relações Etnocraciais desde a graduação, tenho experiência na área também do direito, já fui assessor de desembargador por 18 anos, já fui da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, tive a oportunidade de trabalhar em diversos processos judiciais com o doutor Humberto Adamo Santos Júnior, atuei, inclusive, junto com ele, no Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, como perito na área de Relações Etnocraciais dentro dos processos judiciais. E estou à disposição de vocês. Muito bom. Eu também serei um dos professores, estarei com vocês em outros dias. Eu sou Flávio Muniz, sou historiador, mestre em História Social, sou membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, sou criador também do site ou do YouTube, canal do YouTube Caçador de Histórias, onde trabalhamos com promoção de estudos e pesquisas sobre história da África, e estudos afro-brasileiros, e também sobre cursos e promoção do bem-estar das relações étnico-raciais. Para mim é um grande prazer estar com vocês, e vamos direto também apresentar o professor, que é o nosso orador dessa noite, nesta aula magna, que é o nosso querido professor Humberto Adame. Para mim é muito importante, eu falo com ele que é sempre uma honra, fazer parte das aulas, estar nas aulas que ele está presente, ele é uma pessoa que é um idealizador de muitas portas abertas aqui no Brasil, e uma referência para todos nós. O professor Humberto Adame, ele é vice-presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entre 2022 e 2024, e presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, da Seccional da OAB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Igualdade Racial do IAB, ex-vice-presidente da Comissão Nacional da Igualdade Racial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, desde janeiro de 2014. Ele foi membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, foi ouvidor-geral da CEPIR de agosto de 2009 até fevereiro de 2011. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, em 1980, tem o seu mestrado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1997, tem experiência na área de Direito Civil, Trabalhista, Direito Ambiental, destacando o seu conhecimento sobre a responsabilidade ambiental e das relações raciais, especialmente sobre a discussão sobre as ações afirmativas, Lei 10.639 de 2003 e 11.645, Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Também sobre a discriminação racial no mercado de trabalho e o racismo institucional. O professor Humberto Adame, ele é advogado especialista em ações de enfrentamento ao racismo perante o STF, do Prêmio Tribunal Federal. Ele é sócio da Adame Advogados Associados e membro do Conselho Superior e Professor na Universidade Zumbi dos Palmares, desde 2001. É ex-presidente da ABA, Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas e ex-presidente do IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, sendo o atual diretor jurídico desta instituição. Moveu representações ao Ministério Público Federal e dos Conselhos para a apuração de desigualdade racial nas Forças Armadas. Nomeado representante do Conselho Federal da OAB, na CONATRAE, que é a Comissão Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo, do Ministério dos Direitos Humanos. Também nomeado coordenador do Núcleo Temático em Direito Ambiental da ESA, da OAB de São Paulo. Apesar de parecer que esse currículo é extenso, ele ainda não traduz minimamente toda a contribuição que o professor Humberto Adame trouxe nas últimas décadas para o Brasil na luta contra a desigualdade racial. Então, a todos vocês, fiquem com a aula magna do nosso querido professor Humberto Adame. Seu áudio, mestre. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo agora? Vou dar uma ajeitadinha aqui assim, melhorar para cá, para fechar tudo arrumadinho. Bem, é um prazer, é um momento muito importante, quando a gente abre, através da Escola Superior de Advocacia, da OAB de São Paulo, que me honrou com esse convite de ser coordenador de meio ambiente, do núcleo temático de meio ambiente da ESA, da OAB de São Paulo. Eu sou um advogado do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui em Minas Gerais, estou em Uberlândia, e a gente, nesse mundo pós-pandemia, estamos todos aprendendo a ver essa nova forma de funcionar. Espera aí que eu não botei o meu telefone naquele negocinho que não apita, agora botei. Então está apitando aqui. E parece que o povo deixa para perguntar cadê o link, onde é que é, na hora que você começa. E aí marca para 19, 19 e outra está onde? Eu não consegui entrar. E você para ali para ver. É pelo YouTube, mas são conceitos novos. Eu quero dizer da importância, primeiro de eu estar aqui, muito feliz. Eu sou um advogado de 64 anos de idade, embora não pareça, eu sei. Tenho 44 anos de advocacia ininterrupta. Alguns aspectos da minha carreira profissional foram já citados pelo querido professor Flávio. E a nós todos, como Antônio Costaneta, a Vanilda, que é uma guerreira, que tem conseguido juntar todos esses temas. e o professor Flávio Júnior, estamos muito felizes de estar aí, atendendo esse convite do professor Flávio Tartucci, do professor Tartucci, da professora Sara Raquin, que me homenagearam, talvez por um passado ambiental, que tive e ainda mantenho, que é a ligação com o meio ambiente desde Priscas Veras. Não está aí na relação, Flávio, mas vamos voltar para os próximos cursos. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Advocacia Ambiental e a minha tese de mestrado, eu fui advogado do Banco do Brasil por 34 anos e tive muitos problemas com o banco, o Antônio Costaneta bem sabe disso, que é a tese de mestrado era a responsabilidade das instituições financeiras frente ao dano ambiental por elas causados. e também registrar a presença do nosso Alexandre, do suporte aqui da ESA, que está nos assessorando aqui. E, bem, quando fiz essa tese, acho que foi em 97, a defesa da tese, porque essas coisas que são complicadas são sempre muito importantes na vida da gente, e foi muito difícil o mestrado, ainda mais com esse tema, que era um tema que eu, sendo advogado do Banco do Brasil, você, os advogados aqui, grande maioria advogados vão entender, você fazer, sendo advogado do banco, escrever no mestrado, eu tinha algumas ideias, alguns pensamentos, alguns artigos, mas você não pode fazer esse tema sendo advogado de banco. e banco você entra com esse advogado de carreira, então você vai ter muitos problemas. Realmente, eu estive, mas foi deduzido, foi aprovado, mestrado, e especialmente se dizia que o seguinte, olha, as instituições financeiras não podem responder ao dano ambiental. Eu falei, mas então, deve ter alguma coisa errada com aquele artigo da Constituição Federal que diz que todos são responsáveis pelo meio ambiente. Olha lá, todos, então todos são todos, eu, vocês, aqueles que estão na rua, os que estão fora do Brasil, todos são responsáveis pelo meio ambiente. Então, não é só o governo ou a sociedade civil, são todos. Mas nessas pessoas parece que o artigo dizia o seguinte, são todos responsáveis pelo meio ambiente, sendo a sociedade civil, o governo, menos os bancos, quer pedidos, quer público. E é uma loucura, porque isso é um texto constitucional, não tem o que discutir quem são os todos que estão incluídos ali, todos, todo mundo. Então, se uma instituição financeira coloca as suas, investe, dinheiro, empresta dinheiro, e esse dinheiro, esse empréstimo, esse financiamento, causa prejuízo, nada mais justo que ela passear, responder também na colaboração da reparação desses danos, na questão ambiental. Esse princípio, ele tem base numa coisa que foi usada no direito americano, que era o superfundo, e onde você estabeleceu as responsabilidades do deep pocket, que era um bolso profundo. Então, quanto maior a capacidade financeira da personalidade física ou jurídica que empreende o risco, que ajuda a montar esse dano, dano ambiental, é justo que ele participe também da reparação, do conserto das coisas. Parece que é uma coisa simples, mas isso causou rasseleu. e até hoje você não tem essa função muito resolvida. A ministra Marina até tentou fazer isso através de uma resolução do Conama, mas vejam como é difícil as coisas acontecerem no Brasil. Então, quando a gente esteve, sei lá que ano que foi isso, depois tem que ver melhor a data que eu presidi a Associação Brasileira de Advocacia Ambiental, sucedendo o saudoso Antônio Nagê e também Antônio Fernando Pinheiro Pedro. mas foi pouco antes da ouvidoria. Eu me lembro que eu renunciei e fui para a ouvidoria da CEPI, porque essa questão racial, então eu estava dividido nessa questão ambiental e na questão racial, mas a questão racial foi puxando de uma puxa muita. Até agora tem gente me mandando mensagem aqui, preenchi o cadastro lá, mas não consegui entrar, agora eu não posso, porque agora estou aqui vendo as pessoas que conseguiram se cadastrar antes que nós tivemos o cuidado e o trabalho de mandar com muita antecedência, elogiar a ESA pela organização, o pessoal de equipe da ESA, que vem sempre da ESA da UAB de São Paulo, é sempre muito atento e com muita antecedência eles encaminham todo esse material. Eu não tenho como atender essas pessoas que estão agora tentando entrar e isso é ruim porque eu queria que todo mundo pudesse participar. Bem, mandou aqui o suporte da ESA, mandou o link aqui, mas eu não vou parar aqui não, vamos embora aí. Tem um ditado romano que diz o seguinte, just não socorre-te não socorre-te dormiente-bus, que quer dizer o direito não socorre aqueles que dormem, então quem dormiu na próxima vez chega mais. Mas como vão ter três outras aulas aí, eles verão. E agora, aproveitando ainda um pedido que foi feito pelo nosso suporte da ESA, que é o Alexandre, para todo mundo validar a presença, indo ali no chat e escrevendo ali presente na aula, que aí você tem como se fosse uma lista de presença. Então, atender aí o nosso, para todo mundo ter essa primeira aula. Então, estava eu lá nos tempos da ABBA, ABBA, Associação Brasileira dos Advogados Ambientalistas. Logo depois, fui ser ouvidor da CEPI. Esse mundo, nesse tempo da minha envolvimento com a questão ambiental e era uma época de Eco 92, 93, você veja que, ainda agora, nós, nesse momento, temos problemas exatamente com a questão ambiental e da ministra Marina e a questão dos indígenas, que fazem parte da diversidade dos seres humanos que vivem no Brasil. E, como é terrível, como é violento, como é duro a resposta e a desarticulação que se tenta fazer ainda com essas áreas. Creio que isso é um ato de desinteligência, porque todas as empresas que estão hoje, estrategicamente, funcionando desde a época da Eco 92, da Eco 93, colocaram o meio ambiente e a sustentabilidade no seu centro dos negócios, no centro de decisões. É assim que deve ser. Vou dar alguns exemplos antes de entrar aqui no nosso tempo, que é o desafio de juntar o racismo ambiental e a escravidão. Mas, falando ainda sobre a parte ambiental, naquela época, 93, que o Brasil se viu à frente desse tema, era uma discussão mundial, as empresas de lâmpadas, incandescentes, que não colocaram a importância de você ter essa questão do sistema ambiental, do sistema das novidades, das novas tecnologias no seu centro de negócios, elas acabaram sendo superadas. Ou deveriam já ter sido há muito tempo. E aí a gente vê o tempo todo algumas empresas, alguns setores do mundo atrasado querendo, brigando para ficar, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é investir cada vez mais, especialmente o Brasil, nas novas tecnologias, nas energias limpas, nas energias renováveis, porque esse é o futuro. Eu quero dar um exemplo dessas lâmpadas. Quem lembra daquela lâmpada que era a incandescente que você virava aqui, aquilo ficou muito para trás, você ainda tem aí, não é que elas saíram do mercado, mas ficou com o novo sistema da luz fria, o sistema do LED, além de ser uma luz mais forte, ela acabou, ela não é incandescente, portanto, não esquenta, e ela gasta muito menos energia. Portanto, ela é mais barata de produzir, ela tem, ela gera, com o tempo, ela acabou sendo um bom negócio. E aquelas empresas que não se atentaram para isso, elas vão naturalmente saindo do mercado, elas vão sendo superadas. Assim é a energia eólica e a energia solar, fontes inesgotáveis, fontes limpas, e que respondem por uma possibilidade inesgotável de você incluir especialmente a pobreza, a desigualdade, as camadas com menos acesso que tem um importante trabalho na reparação da escravidão. Então, juntando esse aspecto para combater a desigualdade, aí começamos a falar da junção do racismo ambiental. Eu fiz uma viagem pelo consulado americano, se for em 2001, com dois, chama-se International Visitor Leadership Program, um programa de lideranças lideranças que estão despontando. Você está no meio da sua carreira, você não está nem muito no começo, nem muito no fim. Naquela época, se entendeu, os consulados americanos estão sempre olhando, as pessoas estão desenvolvendo, e aí eles vão procurando. Então, eu tinha essa proposta de fazer meio ambiente e a professora Vanilda chegou. Oi, Vanilda. A minha questão é do meio ambiente da discriminação racial. E isso foi importante porque foi com essa visita que eu passei 21 dias nos Estados Unidos. O meio ambiente, isso aí foi antes da ação afirmativa no Brasil, e as primeiras iniciativas de ação afirmativa de cotas são de 2003 no governo Lula. Essa viagem foi de 2001. E lá nos Estados Unidos o pessoal tinha muito a questão, o movimento negro que eu estive lá, falava muito dessa questão que eles chamavam de environmental justice e environmental racism. E lá eu perguntei o que era isso. E eles me responderam, é questionar o meio ambiente, especialmente na questão tributária, de distribuição de recursos, portanto, é econômica, antes de mais nada, a os favores do orçamento público, a distribuição do orçamento público, em função de espaços geográficos que são ocupados por algumas etnias. E vejam vocês que nos Estados Unidos nós temos apenas 12% da população afrodescendente. Você tem muitos outros grupos com um racismo que é tão forte quanto o daqui do Brasil. Alguns dizem, não, o racismo é lá, mas o racismo daqui é tão violento quanto é de lá. Não tivemos ainda, até que se saiba, episódios de Cúculos Clampos, mas a única diferença é que os caras não estão fantasiados de lençóis brancos por aí. Mas o resto é tão violento quanto. O racismo brasileiro é tão violento ou mais e ele é muito forte no Brasil. Acontece que lá eles passaram a questionar na corte da importância do trabalho dos advogados, levar a distribuição econômica dos recursos públicos com essa questão ambiental. Hoje é Braga aqui presente também, lá de Caxias. Então, com isso, quero dizer o seguinte, e esses resultados eram o seguinte, você tinha uma população que tinha um grupo predominantemente negro de população ou pretos e pardos na forma do censo que é a correta forma de classificar, o IBGE classifica brancos, pretos, pardos, asiáticos ou vermelhos e faltou um, são cinco. asiáticos e indígenas. Essa é a forma como há séculos você tem o Brasil e é a forma correta. Vejo muita gente fazendo a confusão de negros e pardos. Eu acho que está errado, porque o IBGE fala em pretos e pardos. Pretos e pardos somados dão a minoria política, a minoria estatística a justificar as políticas públicas de inclusão. Então, acho que negros e pardos é o mesmo que comparar banana e laranja, melancia e laranja, são todos redondos, mas pretos e pardos é a forma correta do censo geográfico brasileiro, que funciona há muito tempo, inclusive para excluir. Agora, falamos há algum tempo nessa afirmativa que é para incluir. bem, então, quando eu estive lá nos Estados Unidos, os negros americanos responderam isso. Nós levamos o tempo todo nas cortes americanas o questionamento do equilíbrio da distribuição dos recursos públicos, inclusive nos projetos de impacto ambiental. O que quer dizer isso? É que se um recurso, um projeto tinha muito impacto ambiental, onde é que ele era majoritariamente alocado? Em que lugar da cidade ele era colocado? Normalmente, onde eram as populações negras, ali estavam colocadas. Então, você tinha... Eu estive em Anacosta, ele citava um exemplo que é muito citado. Vejam bem, a literatura que veio depois no Brasil, ela toda aponta isso, especialmente com o professor Robert Bullard, que eu conheci lá em Atlanta, isso era bem no comecinho. E todo mundo fala do Robert Bullard, ele estava lá, tinha em Atlanta com ele, e o movimento negro dizia o seguinte, se você vai colocar um projeto de uma garagem de ônibus que vai trazer muito carbono, você vai trazer muito impacto ambiental, você não deve só colocar na terra dos negros, na terra onde os negros estão colocados, só porque as terras são mais baratas, as terras são onde eles conseguem difícil articulação de responder esse ataque de especulação imobiliária, você tem que questionar também o tamanho dos recursos públicos que são ali colocados, então você tinha projetos. E aí eu fiz um exemplo para o Rio de Janeiro, você tinha projetos que você vai em Caxias, aqui a terra do mestre do mestre do Orgê Braga, 80% da população é preta e parda, você tem lá a Unigran Rio, aí você coloca projetos públicos com erário, com dinheiro público que dão 10 milhões e coloca na Universidade da PUC do Rio de Janeiro projetos que vão para 100 milhões, onde o percentual da população preta e parda é muito menor, é disso que estamos falando, de projetos de impacto ambiental, efetivo, tem gente ligando para mim a essa altura para eu resolver como é que vai entrar aqui na nossa aula pelo telefone, pelo amor de Deus, ainda bem que eu botei no muro, para pedir ajuda para entrar, lamento, não vai rolar, estou vendo ali as piscadinhas ali. Bem, voltando a isso, e isso eles passaram a questionar pelo aspecto da Constituição. Então, não é constitucional que você coloque todos os recursos da administração pública federal para um grupo apenas usufruir desse benefício. E acho que é isso que a gente tem que fazer. Para isso, a maioria das pessoas estão ligadas à questão ambiental e à questão racial. Nós precisamos, especialmente os advogados, desenvolver ações que discutam esse tipo de coisa. Por que um governo, uma prefeitura, um governo federal, um governo estadual, pode se achar no direito de colocar todos os recursos públicos apenas para um benefício da população e que não é a maioria da população brasileira onde nós temos 54% da população brasileira como preto e parda, somados pretos e pardos. Mas, por exemplo, na Bahia, vai a 80%. Então, é preciso questionar isso. E o... 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 o judiciário brasileiro, ainda que caia nos equívocos das primeiras instâncias ou das segundas instâncias, a gente deve manter uma combatividade na advocacia para chegar à justiça de primeiro e segundo grau e terceiro grau, como chamam alguns. Então, essa parte da desigualdade da pobreza tem a ver com essa questão de você reclamar em justiça da colocação dos recursos públicos no âmbito do benefício da população da desigualdade. A população da desigualdade, a população pobre, que é uma grande maioria brasileira, é também, coincidentemente, a população preta e parda, que está fora dos centros de benefício das populações. Estamos vendo isso aí no Congresso de novo, esse monte de emendas que não se consegue nem saber para quem são. Bem, então, essa parte do racismo ambiental que eu queria enfocar, e vejam bem, a minha parte hoje é só dar uma pincelada, a parte, vocês viram aí que os currículos que foram colocados aí do meu querido Antônio Costa Neto, um companheiro de muitos, só para dizer, o Antônio Costa Neto que está aberto aqui é o responsável pela denúncia do Monteiro Lobato que nós fomos parar lá no Supremo Tribunal Federal como racismo de Monteiro Lobato. Não era para impedir o Monteiro Lobato de ser lido, nem para tirar o livro, era só para colocar uma nota de contextualização. E que tinha, por exemplo, na lei ambiental que proibia a caça de animais silvestres, você tinha uma nota lá para dizer, olha, não pode caçar onça, porque nós estávamos lá em 2007, 2009, e o livro foi escrito em 1933, 1930, então, a nota de contextualização era só para dizer isso, olha, meu caro eleitor, você, como já tem uma lá, você não pode sair caçando onça por aí, porque é crime. Mas quando foi a vez de dizer, olha, meu caro eleitor, você não pode fazer o que os personagens falam da Dona Benta e dos pretos que estão lá, porque hoje isso é racismo e é crime. Foi uma gritaria danada, isso é censura, e nós fomos parar lá no Supremo Tribunal Federal. Foi muito bom que isso levantou um monte de celemos. E, olha, para quem acha que o processo acabou, quero dizer que o processo não acabou. Quando chegar a vez do Antônio falar, aí podem pedir para ele falar um pouquinho sobre o caso do Monteiro Lobato, que ainda está em andamento, eu sou advogado. Mas, então, falei um pouco do racismo ambiental, eu vou dar pinceladas, porque depois os outros é que vão falar. A Vanilda, que já está aqui, o Flávio, o Flávio Júnior e o Costa Neto. Eu queria, então, falar da parte que também me compete, da reparação da escravidão. eu, como foi lido aí, eu fui, eu sou vice-presidente hoje da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal, todos aqui estiveram lá, estão sempre muito unidos nesse tema, e fui presidente por três gestões. Desde a CRIAD, a gente concebeu lá no Rio de Janeiro, na Conferência Nacional de 2014, e essa Comissão da Verdade da Escravidão Negra foi inspirada também na Comissão da Verdade da Ditadura Militar, da Tortura. Só que são vinte e poucos anos de ditadura militar e 350 anos, quase 500 anos de escravidão negra, com resquistos que permanecem até hoje. Um sem número de heróis negros estão enterrados a sua história, as lendas, os prédios, os seus bens, foram esquecidos da história do Brasil. E é isso que nós fazemos. Nós não confundimos com os trabalhos das Comissões de Igualdade Racial, especialmente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, que fui vice-presidente do Conselho Federal, e de lá que nós apresentamos a proposta da Comissão da Escravidão Negra. Ela, como a Vanilda tem também os textos todos, nós produzimos 18 relatórios de subsessões na primeira gestão e um relatório nacional. E de lá para cá estamos funcionando aí com o trabalho de muitas subsessões. Ainda estão aparecendo, elas estão trabalhando aí em meio no caos quântico. Cada uma, há poucas semanas atrás, a Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da UAB de Araraquara apresentou o seu relatório lá com o professor Dagoberto, que hoje eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que é a terra da Vanilda. Muito bem. Então, a reparação da escravidão, já caminhando para o final dessa primeira introdução, que eu não sei quanto tempo é que falta, mas acho que nós começamos sete horas, já vamos para 40 minutos, ainda tem que deixar um espaço da Vanilda ali. A reparação da escravidão é a pauta, é o maior tema do Brasil. Ela é maior do que qualquer tema da atualidade, porque ela apresenta a dívida histórica com a população negra do Brasil. Pessoas que foram, que trabalharam pela construção desse país e que jamais tiveram reconhecida sequer a sua cidadania. Algumas dessas formas de pensar coletivas estão imbuídas na alma do brasileiro de hoje. É por isso que você vê algumas situações que passaram a ser acomodadas, a ser justificadas na naturalidade do dia a dia do Brasil e você não vê repercussão. Você vê o tratamento das pessoas pretas como se fossem sub-cidadãos, cidadãos de segunda clara. E é o natural. Nós temos um compromisso que eu não sei quanto tempo vai durar, mas provavelmente além do período de vida das pessoas todas que estão aqui e de gerações. Nós precisamos fortemente... Vocês estão vendo alguma discussão temática no Congresso Nacional, no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou mesmo no Judiciário sobre o embate da reparação da escravidão? Não. É como se o assunto não tivesse, não fosse com ninguém. Enquanto isso, você tem um abismo que é os direitos das pessoas pretas e pardas ou assim identificadas ou com a cara preta. Esse é um outro problema que eu quero também aproveitar antes de encerrar e dizer. As políticas de corta, as políticas de ação afirmativa, de reparação são as políticas visivelmente pretas. porque não é possível que você possa admitir o sistema de validação da autodeclaração que pessoas brancas, ainda que tenham parentes, vó, bisavó, pretos, mas que tenham a cara branca porque elas não são identificadas no dia a dia, no cotidiano, não só com qualquer vício de discriminação, as políticas de ação afirmativas são políticas públicas de inclusão. Então, elas devem absorver, elas devem favorecer, elas devem beneficiar as caras pretas que estão fora das paredes, das galerias dos maiores lugares. Porque se você tiver só branco na parede, nas fotografias das paredes, na UAD, no Congresso Nacional, no Supremo, no Judiciário em geral e continuar lá pardos, mas com caras brancas, você não vai estar atingindo os ideais das políticas públicas de inclusão. Eu quero citar para isso um jovem advogado que é o Estevam Silva, presidente da ANAN, com o qual eu tenho tido muita interação, que é a Associação Nacional de Advocacia Negra, e que disse isso no plenário do CNJ. Foi um caso de um juiz autodeclarado pardo, que passou pela Comissão de Heteridentificação e que, ante uma representação da Associação Nacional de Advocacia Negra, foi excluído já na hora da posse. Já juiz, só ia tomar posse. E, ainda assim, o Conselho Nacional de Justiça, numa briga muito dura, foi lá e excluiu ele do certame, porque ele era o quê? Ele era branco, ele era visivelmente branco, e passou na Comissão de Heteridentificação. Estou deixando essa declaração muito forte aqui, entendo, quem tiver com dúvida vai ver o voto da ministra Rosa Weber, citando duas ações que eu participei, como amigo da CURT, pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, que é a BPF 186, que colocou Quatas para Negros na Educação Pública, e como a ADC 41, Ação Declaratória Constitucional, que foi requerida pelo Conselho Federal da OAB a pedido da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra. Eu acredito que tenha sido suficiente como uma pincelada geral pelos conceitos de reparação da escravidão, também de racismo ambiental, que são os principais eixos desse curso que com certeza vai ser copiado. Vanilda, Antônio Castaneto e Flávio já têm pedido para repetir esse curso, nós estamos só inaugurando ele aqui hoje e já tem algumas, nós vamos ter que remontar, e que bom, que montem e que copiem também, só não chamem ou digam de onde copiaram, porque é de bom tom citar, olha, isso aí foi dito lá no curso da ESA São Paulo, não só porque é de bom tom e é educado, mas é justo, mas também porque cumpre nas regras da ABNT, é isso, professora Vanilda, tem que dizer lá a fonte, e há um sem número de acadêmicos que esqueceram de dizer as regras da ABNT, a regra de citação vale muito, é de bom tom, é de citação e é legal, no sentido de que quem não cumpre está ilegal. Eu quero dizer que vou estar à disposição aqui das coisas, agora, os erros que foram cometidos aí, os nossos ilustres professores, que são todos doutores, vão nos corrigir aí, e quero dizer que às 19h42, eu agradeço muito a ESA de São Paulo, é a segunda vez que a gente coloca a reparação da escravidão, e muitos outros cursos virão. A reparação da escravidão é o nosso tema mais importante, nós falamos sobre a reparação da escravidão 365 dias por ano. Um abraço, obrigado, estou à disposição de todos. Obrigado, estou por aqui. Muito obrigado, Humberto, boa noite, Humberto, boa noite a todas e todos, estão todos me ouvindo bem? Eu não tive a oportunidade de testar, porque tive um atraso, cheguei tarde. Bem, me resta muito pouco a dizer, depois da fala brilhante do Humberto, que sempre nos motiva e a buscar aprender mais e para aprendermos mais é preciso nós reconhecermos todos aqueles que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, os nossos mais velhos e mais velhas que estão aqui presentes e aqueles que não estão e nem sempre é pela ABNT, mas realmente por uma questão de justiça. Então, é muito importante e eu agradeço mais uma vez a Humberto Adame, além de um querido amigo, é uma referência fundamental para todos nós e que tem aberto as portas da ESSA São Paulo para tratar do tema da reparação, que durante muito tempo foi um tema não muito quisto em todos os setores e instituições, a partir do núcleo de direito ambiental à ESSA São Paulo por essa oportunidade e aos colegas e amigos que estão presentes como professores nesse curso que tão gentilmente aceitaram o nosso convite, Humberto, o Antônio Gomes da Costa Neto e o Flávio Julineres Vinícius, então eu me sinto honrada de compartilhar esse espaço e é a primeira vez que nós estamos todos juntos em um único curso e é de uma riqueza tamanha porque eu ainda me recordo alguns anos atrás, Humberto, há pouco mais de uma década quando nós nos conhecemos e esse tema da reparação era algo ainda muito recente na sua história, mas na minha história ela era completamente desconhecida e na nossa, e aí a partir do momento em que nós iniciamos as pesquisas, tivemos a oportunidade de aprender e hoje nós temos a oportunidade de compartilhar um pouco e de aprender muito mais com aqueles que estão dispostos a esse debate, foi preciso romper muitas barreiras, Humberto, Antônio, para que falar de reparação fosse algo positivo do ponto de vista institucional, eu entrei um pouco atrasada, mas eu acredito que o Humberto já deve ter falado um pouco da história da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, da qual ele foi o presidente por várias gestões, é o vice e teve como iniciativa e objetivo que para mim cumpriu o primeiro e principal objetivo que era trazer para a cena pública e vários integrantes disseram isso também, inclusive a professora doutora Beatriz de Minas Gerais, que fez parte da Comissão de Minas Gerais, uma das 18 que foram criadas a partir de 2014, que é trazer para a cena pública, para o debate público institucional o tema da reparação, não é Humberto? Porque até 2014 ninguém queria falar de reparação exceto os movimentos, o movimento pelas reparações, reparações já, desde a década de 1990 em debate com a África e do qual o mestre Edu Ferreira, não sei se o Humberto já falou dele aqui hoje, que ele sempre fala, sempre fala, porque é uma referência fundamental no tema da reparação, que nunca desistiu e mesmo tudo e contra todos manteve a defesa da reparação e a busca também por um modo de fundamentar no debate público brasileiro. mas esse tema só se tornou algo institucional a partir de 2014 com a comissão. E em todos os eventos e cursos a gente acaba tendo que falar um pouco do nosso trabalho porque nós temos uma identificação com o trabalho com o qual nós fazemos, não é autopropaganda, é trazer um pouco da história e como o meu principal campo de pesquisa que é o campo, a área do meu doutorado é a história do direito, então a memória, o compromisso com a memória histórica com o direito à verdade é muito importante, então eu faço sempre questão de retomar historicamente essas questões porque um dos graves problemas dos quais quem trata de reparação tem que tratar a promoção do apagamento, da invisibilização que é a marca fundamental da história brasileira, e muitas vezes nós mesmos nos nossos meios promovemos esse apagamento, essa invisibilização, então é muito importante. Bem, então a parte mais teórica começa a partir de agora e também mais mais ligada à parte que o Humberto certamente já apresentou na sua fala introdutória que é uma aula magna de fato é a parte mais propositiva que a gente vai discutir a partir de amanhã mas hoje um pouco mais dessa parte teórica que o Humberto iniciou e eu vou tentar contribuir. E antes de iniciarmos um pouco a parte conceitual e olha, gente, eu estou muito emocionada agradecendo a todos e todas que estão presentes que se inscreveram neste curso pelo interesse em discutir um pouco deste tema sejam aqueles que estejam tendo contato pela primeira vez com o tema sejam aqueles que sabem muito sobre o tema que participam dos movimentos negros organizados das instituições que ao longo dos anos também tem trazido debates sobre essa questão porque essa troca é muito importante e também obrigada Antônio Flávio e mais uma vez Humberto e o nosso curso eu vou pontuar rapidamente como que ele foi organizado que não deu tempo do professor Flávio a apresentar um pouco para a gente não atrasar muito a nossa aula ele foi organizado em três aulas porque ele é um curso curto um curso de curta duração então nós não temos a pretensão de discutir aprofundadamente cada um dos temas porque não é possível mas sim de chamar atenção de trazer alguns elementos fundamentais para quem tem interesse de prosseguir ou seja nas pesquisas mas sobretudo de difusão difundir uma mentalidade de preocupação e de desconstrução de mentalidades que foram sendo consolidadas ao longo do tempo que consideram por exemplo aquela fala é impossível reparar todos os danos causados pela escravidão e pelo racismo no pós-abolição e também pelo colonialismo que é a base de tudo isso é impossível quantificar essas falas elas são falas a meu ver muito equivocadas porque na verdade elas legitimam um discurso como é impossível tratarmos de reparação vamos tratar de medidas então paliativas que não vão nas raízes nas causas dos problemas o que está por trás dessas falas é exatamente isso e por isso muitas das políticas que poderiam ser mais efetivas muitas vezes não tem a efetividade que nós precisamos mas isso a gente fala depois então essa mentalidade nós queremos que ela seja desconstruída e que seja difundida uma mentalidade de que as causas precisam ser tratadas e os seus efeitos na realidade brasileira pensando brasileira mas na afrodiáspora como um todo assim como no continente africano tem marcas muito profundas de uma de uma história de apagamento que não é somente no campo da história quando eu estou falando história eu estou falando história de maneira ampla que é a história das ações dos homens no tempo e tudo que é construído humanamente ou seja tudo que é produto da cultura humana da criação humana está dentro dessa história e no nosso caso o direito por exemplo é a cultura jurídica porque direito é construção humana e é dentro desse cenário do direito que tem uma das suas searas mais importantes como todas são o direito ambiental que a gente está incluindo esse tema da reparação e eu fiquei assim muito chocada também quando eu vi quanto faz sentido determinadas abordagens que nós estamos aprendendo a lidar com elas e tratar na cena pública não só no campo da criticidade mas no campo propositivo sendo o direito uma ciência social aplicada nós lidamos com problemas da realidade e precisamos propor nós precisamos propor formas de resolver de solucionar bem então nessa nossa primeira aula é uma introdução o tema do racismo ambiental e a reparação da escravidão então ninguém melhor que o professor Humberto Adam para trazer também além da sua experiência a sua larga atuação no campo da pesquisa que muita gente não conhece também essa longa trajetória está nas referências do curso que nós vamos postar lá no Classroom nós temos no Classroom as referências principais algumas delas a dissertação de mestrado do professor professora e doutor Humberto Adam que foi sobre o tema ambiental a questão ambiental então hoje essa aula nós dividimos a primeira parte com o doutor Humberto e agora comigo até a parte final a segunda aula com o professor Flávio Muniz ele vai trazer o tema da reparação em relação ao papel das mineradoras isso é muito importante é um tema assim que me chamou muita atenção e ele vai trazer um contexto relacionado África e a diáspora africana sobretudo a brasileira tem uma das minerais quem já pesquisa ou estuda ou atua no campo jurídico do direito ambiental conhece essa discussão a partir do ordenamento jurídico brasileiro ou até mesmo do ordenamento jurídico internacional o direito internacional mas a nossa abordagem é o que tudo isso tem a ver com a reparação a reparação pela escravidão e pelo colonialismo e o professor Flávio traz de forma muito didática demonstrações práticas a partir da análise das fontes e fontes que estão aí presentes para nós todos hoje porque muitas vezes o jurista e eu enquanto uma jurista também faço muitas vezes essa autocrítica mas eu venho de uma outra área então eu venho da filosofia e para depois me tornar jurista então a gente acaba tendo uma leitura também influenciada pelas outras áreas do conhecimento e o professor Flávio é um historiador então ele traz para as nossas pesquisas uma visão que é muito importante porque o jurista muitas vezes nós temos uma formação voltada para os códigos os dispositivos jurídicos a letra fria da lei e muitas as questões da realidade às vezes nós precisamos de uma compreensão mais ampla e a terceira aula aí o segundo momento da aula dois será comigo a parte da aula a metade da aula com o professor Flávio e a parte final comigo e a última aula com o professor Antônio Gomes da Costa Neto professor doutor que na verdade é o único doutor de título desse grupo ainda mas em termos da convenção da OAB somos todos dos doutores o professor Antônio vai trazer o tema dos fundos de reparação da escravidão então a aula dele é totalmente propositiva porque responde àquela questão como fazer a reparação como fazer como isso é possível de onde a partir dessas perguntas que tem muitas respostas no sentido é impossível é impossível reparar porque criou-se o imaginário de que as riquezas produzidas a partir do colonialismo da escravidão elas não existem elas morreram ali em 1888 no caso do Brasil quando deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro a escravidão e pensando em outros países não essas riquezas elas desapareceram com o fim do colonialismo não a ideia é justamente demonstrar onde é que elas estão nós não vamos conseguir fazer isso em três dias de curso mas aí indicar alguns caminhos e algumas reflexões que muitas vezes nós não temos tempo e muita gente nesse país é claro não tem o interesse de fazer porque tudo que foi construído a partir desse sistema que é um crime contra a humanidade e eu quem fez o outro curso conosco teve a oportunidade de assistir uma das minhas aulas que foi sobre a ilegalidade da escravidão já desde o século XVI então segundo o ordenamento jurídico digamos que o embrião ali do direito internacional que surge nesse contexto de colonialismo as normas que regiam ali as ações das nações e tudo mais durante o período colonial já eram desrespeitadas de forma brutal a partir da forma de captura e escravização de africanos e os povos indígenas os povos originários então a minha defesa e de alguns que já haviam feito mas eu trago isso a partir de algumas fontes como historiadora do direito que já é ilegal desde sempre não somente a partir de 1850 quando deixa de ser permitido o tráfico a partir dos vários eventos né bem e o reconhecimento recente né do século XX de que é um crime contra a humanidade então nós às vezes dependemos unicamente de interpretações da norma jurídica do nosso tempo e também enquanto historiadores enquanto uma visão realmente histórica científica nós não podemos também ser anacrônicos né mas essa discussão já deixou de fazer parte desse discurso do anacronismo são questões que já foram tratadas tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista do direito né da história do direito e dos ramos do direito que no caso o direito internacional que lidam com os crimes contra a humanidade então a escravidão ela já é reconhecida pelo ordenamento jurídico internacional a escravidão e o colonialismo como crimes contra a humanidade que devem ser reparados e no outro curso também eu aprofundei um pouco mais sobre o a jurisprudência digamos né o caso internacional que é a base para que sustenta isso do ponto de vista jurídico que é jurídico no sentido da norma né que é o que grande parte dos aqueles que se chamam operadores do direito eu não costumo utilizar essa terminologia né é o caso da reparação ao povo judeu pelo holocausto reconhecido no âmbito internacional e das nações internas e é algo inquestionável e aí como o curso passado foi sobre especificamente sobre a reparação nós podemos apontar ali as normas internacionais né desde o estatuto de Roma a convenção de Daba as convenções pela contra o racismo e a xenofobia que é a declaração de Daba mas sobretudo o estatuto de Roma que é o estatuto do tribunal penal internacional e o caso da reparação ao povo judeu então essa é a base jurídica né porque no caso de África e da diáspora foram vários genocídios vários genocídios né bem e aí o nosso histórico a organização do nosso curso é dessa forma e eu espero que a gente possa sair daqui com com várias outras proposições né e em relação ao racismo ambiental vou falar um pouquinho sobre ele do ponto de vista histórico né contar um pouquinho dessa história que o Humberto contou a partir da sua própria experiência e eu vou trazer algumas questões e pontuar né porque que por aqui algumas questões não eram muito tratadas né até e já e ao mesmo tempo avançou muito né essa questão do racismo ambiental nos últimos tempos né bem pra iniciar pra darmos continuidade falei um pouco do programa e trouxe algumas coisas que a gente trabalhou no outro curso mas o material sobre os fundamentos teóricos e jurídicos pra dar reparação eu vou disponibilizar nós vamos disponibilizar lá no classroom do curso para todos vocês agora também né não será possível abordar cada um porque é um novo curso que tem um foco mais específico e não há tempo para isso né mas eu vou disponibilizar as referências várias leituras sobre os fundamentos jurídicos alguns textos são de minha autoria porque eu trabalho esse tema há algum tempo outros de autoria do doutor Humberto Adame do Flávio Muniz do Antônio Gomes da Costa Neto mas e também diversos outros que fundamentaram e que fundamentam as nossas abordagens né bem enfim o que é reparação conceitualmente Humberto já deve ter falado é claro mas eu vou repetir aqui algumas questões conceituais né reparação significa a ação de reparar um erro que foi cometido e que causou dano né é corrigir é compensar também a compensação dentro do conceito de reparação e no direito internacional a reparação ela significa que no caso quando um país comete um crime internacional quando a nação comete um crime internacional por exemplo a invasão de um outro país ou o genocídio de um povo ele deve reparar as vítimas incluindo os descendentes dessas vítimas originais porque ainda sofrem com as consequências é tudo isso que Humberto falou né os descendentes de africanos africanos no continente e na diáspora continuam sofrendo com as consequências é óbvio que após no caso do Brasil após 1888 que a escravidão desapareceu né como se ela tivesse nunca mais existisse ela continuou ela continuou e ela continua que é a escravidão contemporânea que tem novas características né mas é escravidão foi criado até um novo tempo né que são novos nomes para velhas coisas né que é trabalho análogo à condição de escravo mas ela continua existindo né mas não se criou políticas públicas que considerassem de fato na realidade as pessoas que descendiam dos escravizados dos livres e libertos né que são que foram que são as pessoas negras né que naquela época não eram as pessoas negras preto pardo todas existem todas as classificações específicas de cada contexto o mulato né mas a categoria negro foi excluída das políticas públicas né então e a partir de uma outra base que é o racismo né a forma de excluir a população que antes era o motor né que colocava que construiu tudo todas as riquezas era agora a exclusão a partir né de um racismo que exclui aquelas pessoas né e então as consequências desse do colonialismo da escravidão se materializam no racismo presente na nossa atualidade né mas a reparação é em relação aos crimes da história e esses crimes tem consequência os crimes da história escravidão colonialismo né assim como o o foi reconhecido como crime contra a humanidade o holocausto judeu o holocausto na Namíbia o holocausto em Ruanda os os diversos genocídios que é o holocausto negro no continente africano e no Atlântico negro né a caminho das Américas né bem e conforme eu disse para vocês a ilegalidade da escravidão né que tanto nos períodos colonial imperial eu defendo essa tese né e com base em teorias inclusive da época doutrina já no século 18 que afirmava essa ilegalidade né e em que a liberdade foi das pessoas foi rompida perdão foi retirada impedida de forma injusta né bem e vários o debate sobre a reparação ele começa de fato no continente africano e eu vou passar as referências da declaração de Abuja que foi a partir de uma declaração na Nigéria declaração de uma convenção que é pan-africanista pela reparação que ocorreu em 1993 e a partir daí com o diálogo pela diáspora o tema da reparação ganhou bastante força correto bem e nós temos diversas iniciativas de reparação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos quanto no continente africano mas pensando no caso do Brasil desde a desde o período abolicionista né várias propostas que foram feitas foram algumas propostas foram pensadas em forma de reparar de alguma maneira né aqueles os escravizados a forma que eu considero extremamente relevante que nós sempre falamos né porque o Brasil era um país agrícola e foi e ainda foi um país agrícola ainda é um país pensando hoje no agronegócio mas pensando até muito pouco tempo um país agrícola e foi negado o direito à terra as pessoas negras né aos descendentes de africanos livres escravos livres e libertos aos povos indígenas né e às pessoas pobres de maneira geral que essas majoritariamente esse segmento social se você vive em uma sociedade agrícola e você não tem direito à terra você não tem direito à cidadania você não tem direito a dignidade e a cidadania que é fundamental o requisito para ser um cidadão tanto é que a gente consegue perceber na história do Brasil quando a cidadania ela ela demora muito por exemplo para que as pessoas analfabetas que eram majoritariamente as pessoas negras a terem direito ao voto que é o que caracteriza a cidadania né a participação política a participação plena na política ainda podemos considerar que não temos essa cidadania completa porque a participação na política ainda é limitada não somente como eleitor mas como elegível né é o nosso caso bem e como relacionar isso tudo tudo isso então com a questão do racismo ambiental por tudo que o doutor Humberto Adami já falou na sua introdução mas também ou seja acrescidos né de algumas questões que a gente vai trazer ao longo dessas nossas duas aulas e meia né conforme eu disse amanhã tem mais e vai ser muito rico hoje mesmo é uma introdução e que o doutor e que o nós vamos concluir no terceiro dia e pra gente fazer essa relação a gente nós precisamos falar um pouco né sobre esse movimento a partir de pesquisadores de obras de de ativistas que quiseram contribuir para que o racismo ambiental para que se constituísse esse conceito né para se pensar uma realidade uma realidade da vida das pessoas né e aí eu trago aqui um pouco do movimento é ou seja essa é um pouco da história do racismo ambiental nos Estados Unidos mas justamente para a gente falar depois sobre uma crítica que é não uma crítica mas uma constatação de que grande parte do debate sobre o racismo ambiental que tem sido feito e discutido é a partir do da fundamentação dos Estados Unidos porque esse termo surge lá esse conceito é tratado lá e de forma muito brilhante é isso que eu vou tentar apresentar aqui nos 40 minutos que me restam né de forma muito brilhante mas nós enquanto um país da diáspora africana Brasil que temos uma uma história diferente na constituição da nossa nação e o papel que os africanos tem aqui e o modo como a cultura é entendida e ser o modo mais amplo tá gente eu tenho sempre muito receio quando eu menciono cultura e eu vou sempre me fundamentar nesse conceito porque eu pesquiso história da cultura jurídica né cultura em seu sentido mais amplo nunca jamais entendamos cultura unicamente isso não é desmerecendo nem desfazendo é claro obviamente porque eu também pesquiso essas questões como manifestações e representações culturais presentes muito fortemente no nosso contexto são riquíssimas são uma fonte é uma história viva contudo quando a gente está falando cultura nós estamos falando em todo contexto cultural de maneira muito ampla né bem então o movimento pela de justiça ambiental ele surge nos Estados Unidos na década de 1980 né com dentro desse contexto que o Humberto propôs né que é uma resposta né a a localização a forma como os resíduos só os resíduos perigosos eram alocados né onde eram depositados dentro ou perto de comunidades de cor que é assim ou seja da população negra né e nesse contexto pela primeira vez é utilizado o termo o racismo ambiental ele vai ser utilizado né e depois ele e generalizado ou seja ele vai se tornar mais público quando o reverendo Benjamin Chaves acho que o professor Adame o doutor Humberto Adame mencionou Benjamin Chaves e ele usou para discutir justamente essa questão dos resíduos perigosos das substâncias tóxicas né e como elas eram né tinha uma o modo como se tratava esses resíduos tinha uma relação direta com a questão racial nos Estados Unidos né e ele definiu aí na década de 1990 o racismo ambiental como uma discriminação racial na formulação das políticas públicas ambientais das políticas ambientais e na aplicação dos regulamentos e das leis né e aí o Humberto falou um pouco sobre isso né que é o direcionamento né que é deliberado é fruto de uma escolha é fruto de uma decisão né de que o lixo tóxico né estivesse mais próximos né as regiões onde estavam instalados as pessoas negras nos Estados Unidos né então a sua exposição a venenos poluentes o risco de vida ou seja o risco de morte nas comunidades muito grande e essa história de exclusão das pessoas negras né no movimento ambiental então ele vai pontuar isso né e vai vai expandir ainda na década de 1990 né inclusive essa expansão né ela vai ser muito importante para que a reflexão e ações propositivas pudessem ser feitas no futuro sobre essa realidade né e ele como um dos integrantes da NAACP do movimento pelos direitos civis né e é nesse sentido que surge né esse debate nos estados unidos né e em que as pessoas negras né individual e coletivamente vão travar uma guerra contra essas injustiças ambientais que antecedem e essas esse digamos que esse embate né ele inicia ainda antes em 1970 né seja antes mesmo da conceituação do racismo ambiental essas lutas elas já estavam sendo feitas mas foi conceituado nesse momento e é tão interessante que durante assim eu tive acesso há algum tempo a diversas discussões né aqui feitas no Brasil sobre racismo ambiental e em momento algum as pessoas de onde eu presenciei esse tema menciona por exemplo a questão histórica de onde veio quem é que criou né quem são quem são as pessoas quem o autor do termo né e isso é muito importante quem foi o reverendo vou mostrar ele aqui agorinha pra vocês vou abrir só um instantinho tá o reverendo Benjamin Chaves antes disso embora o racismo ele tenha sido um fator estruturante né na criação das desigualdades ambientais a partir dessa relação com o lixo né as construções americanas né nos estadunidenses de raça de lixo e as interações elas evoluíram né desde o início da fundação dos Estados Unidos né e aí vem outras categorias de resíduos né e não mais somente o lixo né e hoje a gente chama política de resíduos sólidos né isso política de resíduos sólidos é bem e o aumento das definições científicas de resíduos no período logo no pós-guerra nos Estados Unidos né após a guerra de secessão está estabeleceu uma base para essas construções racistas que posteriormente vão que posteriormente vai postular a ideia de que brancos eram um pouco mais limpos do que os não-brancos né então tem uma base epistemológica em todas essas construções né e essa suposição né de que brancos são mais limpos né se nós formos pensar nos Estados Unidos na segregação racial né é a a a imposição de que branco é negros não podem usar por exemplo o mesmo banheiro ou seja toda a segregação espacial né mas pensando no banheiro que as pessoas as empregadas os empregados o lavatório é isso tem tudo a ver com essa questão da limpeza né do lixo e essas questões elas são é uma construção de uma mentalidade né e esse tipo de pensamento ao longo dos anos construiu definiu a supremacia branca nos Estados Unidos né mas é claro que se a gente na nossa realidade se constitui também de uma outra a mesma mentalidade as mesmas construções mas de um em um outro contexto de uma outra forma mas muito presente até hoje que a supremacia é que constrói a mentalidade da supremacia branca né isso perdura aí até o século XXI embora muitas vezes não explícita nos nos outdoors né ou nas autorizações públicas para os linchamentos né mas ela está de outro modo né então e se constitui hoje na as discussões que devem ser feitas né que são feitas né ou seja essas mentalidades elas estão presentes também na comercialização de produtos de limpeza né na organização dos mercados de trabalho como descarte de resíduos na organização do espaço e gestão desses resíduos e a segregação residencial isso esse foi o contexto em que foi constituído a questão as discussões sobre o racismo ambiental eu vou tentar compartilhar com vocês aqui rapidinho um pouquinho o link de quem foi o professor o beijam o beijam chave júnior só um instante talvez alguns já conheçam muitos mas eu acho sempre importante trazer as pessoas né quem são as pessoas só um minutinho tá gente uma guia hora que compartilhar que vocês verem por favor alguém me avise estão vendo pode falar no microfone por favor ai que ótimo muito obrigada esta página eu vou deixar também o link disponível lá na na nossa sala de aula né que é o classroom ela está em inglês mas eu traduzi aqui pra ficar mais fácil pra todos né e ai eu não na verdade eu nem traduzi mas ela está em inglês só um instantinho aqui isso e ai este é o professor Benjamin Flank né e é muito importante que nós possamos né ele nasceu em 1948 em Oxford né na Carolina do Norte e era membro da NACP tá é membro da NACP é e só um instantinho e teve essa grande sacada do termo do racismo ambiental né vou passar aqui um pouquinho pra vocês tá então só pra gente ver quem foi aí essa é a página dele né Nelson Mandela só um minutinho que eu vou interromper aqui o compartilhamento interrompi eu acho que sim né então o o reverendo Benjamin Chaves né e ao longo da história da construção cultural de raça e higiene nos Estados Unidos nós é o identificamos né nós na verdade o autor os autores né o o autor do livro né que é Clean Clean and White uma história do racismo ambiental nos Estados Unidos ele é de 2015 né e é muito importante eu vou deixar a referência para vocês ele não tem pelo menos eu não encontrei em português né mas é super tranquilo eu vou deixar o capítulo e quem quiser só jogar quem não leu inglês joga no Google no translator lá e é uma leitura tranquila né bem ou seja é uma tradução bem aceitável do inglês né e aí nós temos oito movimentos presentes na história do racismo ambiental que as questões sobre raça e sujeira né que elas são ocorrem logo nos primeiros anos da república e elas refletem assim os impulsos muito contraditórios né entre escravidão e urbanismo e é tão interessante que a gente vai identificando aí esses movimentos também na realidade brasileira nos primeiros anos da república se nós formos pensar na questão do planejamento urbano as reformas urbanas que excluíram as pessoas africanas e descendentes e pobres dos centros das cidades a formação do a destruição de cortiços na área central que são as reformas urbanas né tudo isso uma relação entre raça e sujeira ou raça e limpeza né e muito presente na questão ambiental né e nesse primeiro momento aí valorizavam ainda bastante os valores dos pais fundadores né dos Estados Unidos né como Thomas Jefferson e tudo bem e essas tinham muitas tensões que se refletiram nas políticas políticas do Estado né e no direito no ordenamento jurídico daquele contexto né o segundo momento é das justificativas para a escravidão ali já ainda na década de 1820 se baseavam no racismo científico como em todos os lugares e aqui no Brasil não foi diferente né e no nosso caso com muita força no final da escravidão né e implementando de forma muito efetiva nas últimas décadas do século XIX e início do século XX que são as políticas públicas brasileiras foram todas baseadas sim no racismo científico no branqueamento da população tanto foi política do Estado brasileiro que o Estado defendeu em Congresso Internacional das Raças o branqueamento e a exclusão e o que que tem a ver com racismo ambiental tudo isso tem a ver com tudo por isso é racismo o que que tem a ver com direito ambiental tudo é claro que eu não vi isso lá alguns anos atrás há uns 12 13 anos atrás quando eu fui ler pela primeira vez direito ambiental né algumas normas e que e que é a letra crua da lei né a letra fria da lei que não que não tem a história daquela questão porque devemos olhar de maneira sensibilizada para as questões porque aquela norma ela não foi criada do nada né existem elementos né muito importantes de uma mentalidade ali né bem e essas essas justificações a justificação né para a exclusão das populações se deu a partir do racismo científico muito crescente no pós a abolição tanto lá nos Estados Unidos como o que vai acontecer aqui para a gente né e a linguagem do racismo ela foi se tornou muito presente para explicar a legitimidade da supremacia branca presente que vai dominar lembrando que nós estamos falando dos Estados Unidos porque são esse o contexto em que o racismo ambiental é desenvolvido enquanto conceito enquanto categoria jurídica política e jurídica e chega até nós né então a fusão da identidade branca com a limpeza tem uma história longa né branco limpo não brancos sujeira né tudo a ver com o ambiente né e compreender essa relação que ela é uma relação dinâmica né é é muito é fundamental para que nós possamos entender o racismo ambiental no passado e no presente e não só lá nos Estados Unidos mas em qualquer lugar certo estamos falando daqui do nosso contexto brasileiro mas nós estamos falando do Brasil que é um país da diáspora africana essa é esse é o eixo que ninguém deu ninguém não desculpa entre aspas poucas pessoas é buscaram esse eixo na história do Brasil recente porque nossas abordagens abordagens são sempre a partir da Europa eurocêntricas né ocidentais eurocêntricas ou dos Estados Unidos ocidental né nossas abordagens elas excluem a a relação fundamental do Brasil enquanto um país da diáspora áfrica né então é do presente e do passado dessa nação Brasil também enquanto país da diáspora naquele contexto os Estados Unidos e também está pensando em um país da diáspora africana né o terceiro é o período do pós-guerra que ali que foi que é descrito por uma busca assim pela ordem né por um por um e não tumulto e essa busca ela vai se materializar na forma como os americanos vão descrever as questões raciais e sanitárias né e aí vão surgir né os 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 redentores da supremacia branca como a cúpulos que vão que vão tentar o que reafirmar o domínio branco por meio da intimidação e da violência né então e com referências de proibição para definir o que é pureza racial e bem o o outro período que é o quinto né são haverão novas construções né que vão desde a década de 1860 até a década de 1930 para que redefiniram né o branco como como uma limpeza inata né ou seja já nasciam né os aqueles que nascem já com a pureza e a limpeza né em relação aos não brancos bem e nesse discurso que era um discurso acadêmico e também nos ambientes públicos ele marcou né as construções do racismo ambiental ele marcou as construções né e as novas construções do racismo ambiental terá como terão como consequências nas estruturas ocupacionais para gerenciar os resíduos né os resíduos nos Estados Unidos e aí os novos muitos dos novos imigrantes como os judeus imigrantes europeus e afroasiáticos é e os asiáticos e os afroamericanos eles vão participar desse contexto mas como quem vai lavar a sujeira né quem vai transportar o lixo quem vai reciclar a sucata e os outros serviços né que a população essa população é como se ela está destinada a isso então essa relação da construção mental da supremacia branca com a construção do racismo ambiental se nós formos pensar quem continua ainda cuidando das limpezas né não que isso seja pejorativo no sentido do trabalho nós estamos tratando de de uma construção mental que se materializou nas políticas e no direito se materializou no direito ambiental no racismo ambiental e por isso é matéria do direito ambiental como de todas as outras searas porque são interconectadas né bem e essas houve essas consequências na organização espacial das residências dos negócios e os tratamentos dos resíduos é nesse ela é evidente ela é evidente onde é que são construídos vamos pensar hoje nos como é como é que nós é nas estações de tratamento né do do em alguns locais os nomes que se dão aos lixões né são próximos de quais regiões da cidade quem mora próximo lixão eu moro próximo eu também moro próximo moro próximo ao rio aqui de Duque de Caxias e ali tinha um grande lixão em Duque de Caxias sim 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 sem contar que antigamente quando eu fui ler isso em direito ambiental quase morri do coração eu até falei sim em outra aula esses dias quando eu descobri que como a gente não lia a história do como a gente não estuda geralmente a história do da categoria jurídica né é por exemplo ela eram havia normas legislações municipais todo o país né que obrigavam gestores a jogar o esgoto no lixo o esgoto isso era legal isso estava escrito nas leis mesmo que não estivesse é a a a cultura jurídica vigente mas estava de fato positivado né e os rios iam corriam para onde onde estavam os mais pobres a população negra né é os mais pobres os ribeirinhos os ribeirinhos hoje é isso nós vivemos aqui próximo ao rio sarapuí e exatamente foram todas essas construções aí do rio e a poluição das margens ambientais aqui do rio exatamente nossa muito bom quer dizer não é bom né é bom a gente poder falar sobre isso e com quem experiencia isso todos os dias faz parte sim eu vivi eu vivi essa experiência aqui por algum tempo em razão dessa desse grande lixo que era o rio sarapuí e o lixão de caxia propriamente dito né que é conhecido geral em todo território esse lixão se criou e ficou aqui por muitos e muitos e muitos anos onde várias pessoas foram vítimas do lixo inclusive nós aqui que fazemos parte dessa comunidade tradicional africana nós também fomos vítimas do lixo sim sim Anilda a professora Denise aí pediu para falar sobre os tigres do lixão eu não estou vendo as mensagens perdão gente vamos lá professora Denise obrigada centro cultural está centro cultural qual que é o seu nome por gentileza ali é o Algebraga ah sim é o Algebraga muito prazer muito obrigada pela sua intervenção a professora Denise Goddard que está embaixo ali Denise do Mar professora Denise fique à vontade você pode falar boa noite a todos eu agradeço muito oportunidade de até participar e partilhar com vocês assim interessantíssima a sua projeção doutora Anilda e agradeço aí o doutor Humberto que é um amigo oportunidade de eu estou aqui fazendo várias coisas eu queria ouvir a sua projeção e é o seguinte eu sou doutoranda de meio ambiente aqui na UERJ e a minha tese é sobre a política nacional de resíduos sólidos nos primeiros dez anos e como que essa política foi exercida no município do Rio de Janeiro e uma das coisas que eu descobri que eu estou desenvolvendo a questão da governança nesse período são as questões do período histórico do perfil de como veio se construindo a gestão dos resíduos na antiga capital do país e a partir da colonização a partir da vinda da corte imperial para os portos que viram para o Rio de Janeiro e por aí vai e uma das coisas impressionantes que me tocou muito profundamente foi descobrir e estudar um pouco sobre a história dos escravos tigres que foram responsáveis e eram responsáveis pela coleta em todas as casas lembrando que o Rio de Janeiro assim como praticamente todas as cidades do Brasil não tinham redes de águas esgotos então as pessoas tinham que retirar uma espécie de tonéis onde colocavam as suas excrescências e por aí vai e alguém tinha que recolher e essa tarefa era derivada para os escravos tigres que levavam essas excrescências em cima eles tinham um colar que ele era preso e soldado ao seu pescoço inclusive por ironia eram os mais fortes e os fujões que levavam para poder atirar nas praias e atirar nos rios nas áreas de preservação então é uma história impressionante inclusive sem querer eles foram responsáveis pelo atraso os políticos meio que se acomodaram pelo atraso da introdução nas redes de águas de esgoto na maior parte das cidades inclusive do Rio de Janeiro e eu queria saber se você tem ou se alguém tem tem um Denise tem um eu não sei se continua o Museu do Lixo lá em Gramacho mas eu tive lá um tempo e lá no Museu do Lixo de Gramacho tem um quadro que são exatamente esses escravos tigres que eles ficaram conhecidos como tigres porque vinha essas manchas amarelas que ficavam que estavam lá mas o Museu de Gramacho tinha essa pintura lá essa cor raiada que eles passavam a ter porque a urina o insofre a acidez da urina que derramava em cima dos corpos e dos rostos deles afetavam a cor da sua pele e por isso que eles ficavam raiados e passaram a ser chamados de tigres em função disso então eu por exemplo pretendo escrever um artigo sobre isso porque eles foram fundamentais para poder viabilizar a coleta e o descarte incorreto claro dos esgotos que vinham das grandes casas ou das maior parte das residências e comércios do município do Rio no caso então é uma história é uma história terrível muitos deles eram rechaçados até pelos outros escravos também pelas pessoas porque eles tinham um dor imundo um desagradável um desagradável e é uma história que acho que merece ser contada inclusive lá o interessante é que isso está lá em Gramacho que foi depois escolhido para receber o lixo de toda a região do Rio de Janeiro até Petrópolis que é a subida da serra lá e foi fechado não sei como é que está agora agora está abrindo o lixo para lá para a Serra Pédica é Caxias Caxias recebia o lixo de todo o Rio de Janeiro de 80% da população era negra isso é o básico da primeira discussão do racismo ambiental enquanto você botava lá na Unigran Rio 10 milhões na PUC do Rio de Janeiro você jogava lá 100 milhões essa equação é que sobre o parágrafo da Constituição Federal não era economicamente justa é isso mas Manilda toca isso aí não mas perfeito é uma história que tem que ser contada porque a história não é feita apenas de alegrias e no nosso caso muito pelo contrário o professor Flávio que ele teve que sair rapidamente mas ele sempre fala nas suas aulas isso é uma base da teoria da história e de historiadores sérios que a história tem o papel de nos lembrar daquilo que nós queremos esquecer nós entre aspas que na verdade há uma promoção conforme eu disse do apagamento da invisibilização dessa história porque se ela é esquecida não tem o fundamento para se cobrar a reparação dos danos que isso é causado então essas histórias inclusive o nosso direito a memória e a história ele tem que ser preservado é óbvio que existe uma dose de esquecimento em toda a nossa existência no sentido de que nós temos que continuar nós temos que continuar inclusive aqueles que nos chamam de muitas vezes quem trata dessas questões como uma pauta de ressentidos porque está embasado nessa questão do esquecimento tem até o direito ao esquecimento agora e nós tratamos do direito ao não esquecimento então é importante que essas histórias sejam contadas porque essa história professora Denise é a história do direito porque isso era o que a cultura jurídica não só as práticas que não eram porque as práticas cotidianas muitas vezes não são vistas por nós que somos da área jurídica enquanto direito direito é isso são as normas as práticas aquilo que é definido consensualmente ou não a mesmo que conflituoso em uma determinada sociedade e essa história por exemplo é uma história desconhecida da maioria da maioria que trata das questões ambientais e porque ou ainda hoje nós não temos acesso aos locais que seriam as áreas comuns eu contei essa história esses dias por exemplo as áreas comuns como a água que é para todos mas onde é que a história que eu conto o Humberto não sei se ele conhece bem mas na cidade onde nós estamos eu sei que isso é a realidade em vários locais do nosso país um rio que era extremamente poluído por conta dessa história de poluição dos rios e a população ribeirinha sujeita então esse rio era extremamente poluído na década de 90 início dos anos 2000 foi feito um grande projeto na cidade de despoluição desse rio o rio foi despoluído parte dele que atravessa a cidade mas sabe qual parte? a parte que contempla um clube de classe alta da cidade ele é um clube de classe alta desde a década de 1940 inclusive tem uma história que o Pelé veio aqui e ele não pôde entrar porque ele era negro essa história tem todo o fundamento porque aqui era uma cidade segregada negros e brancos não frequentavam os mesmos espaços até a década de 1960 até o final dela praticamente então aqui nós tivemos segregação legal sim várias cidades do nosso país está registrado nas fontes e aí a parte despoluída do rio é a parte que contempla esse clube ninguém entra nesse clube a não ser sócios sócios que tem e a área que é pública onde a população poderia ter acesso poderia é a área que continua poluída poluída Nilda inclusive uma boa uma boa polêmica para a gente lançar é a questão do da Petrobras que está lá que está pedindo para fazer exploração da Foz lá do Rio Amazonas e ficou uma gritaria danada esses dias aí se os benefícios dessa exploração que tem a possibilidade de devastar o meio ambiente o Rio Amazonas se eles virão para todos na população brasileira ou só para alguns olha o conceito de poluição ambiental de racismo ambiental e indo para a colocação do licenciamento que o Ibama vai ter que fazer nesse pedido novo que a Petrobras vai fazer quem serão os beneficiados não pode botar por exemplo distribuir essas placas solares em todas as favelas do Brasil e pegar a luz solar que é de graça em cada barraquinho lá vai ter muita gente com emprego aprendendo a alterar essas placas solares e através desse sistema todo de colocação da energia elétrica na rede você vai estar aí fazendo um abastecimento muito grande a favela toda vai querer botar placa solar lá e receber energia eólica também não porque que vai ter olha o gasto que não vai ser lá da 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 do custo para buscar esse é o combustível botado lá no no na Foz do Rio Amazônia eu acho que é uma grande contribuição como tem muito advogado aqui com certeza contribuir e esse curso eu vou aproveitar para fazer um convite na segunda-feira nós vamos ter no dia 5 às 16 horas na sede da OAB e também pelo YouTube o lançamento da cartilha de intolerância religiosa que já vai estar lá no site do TJ RJ com a comissão estadual da verdade da escravidão muito importante a cartilha de direitos das religiões de matriz africana e nós vamos também fazer a Vanilda já o Antônio não sabe mas nós vamos fazer muito em breve talvez para julho é um curso sobre cais do Valongo é isso Vanilda? já pode anunciar? então é isso tá bom segue o baile aí gente ai gente muito obrigada pelas intervenções nós estamos caminhando para o final mesmo né era hoje apresentar essa temática e o que isso o que que o racismo ambiental né que é um tema tão atual e tão tratado que é o tema de pesquisa da professora Denise tem a ver com toda essa história né então contar um pouquinho dessa história de constituição do conceito nos Estados Unidos mas a maneira como nós pretendemos discutir um pouco e abordar a partir de amanhã é conforme eu disse essa relação necessária né com o continente africano e a diáspora por quê? porque tem o modo como a questão ambiental foi sendo desenvolvida com o passar do tempo no nosso país tem uma relação direta com essa diáspora né por isso o tema de amanhã é fundamental que são as mineradoras inclusive nós íamos fazer a ideia era fazer um curso só sobre isso porque é muito extenso a gente só consegue dar uma pincelada né chamar atenção para a temática então conforme eu disse né não ampliar muito aprofundar muito porque o tempo não nos permite né e antes de passar para o público nós temos mais 10 minutinhos só né eu vou encerrar praticamente a minha exposição mesmo sobre o conceito hoje né mas amanhã a gente vai conectar tudo de novo saber se o professor Antônio quer falar algo para os nossos queridos alunos e alunas e os outros minutos restantes quem quiser falar tem a palavra Antônio fala eu acho que há o pedido de que o professor com a mão levantada deixa eu falar primeiro tem eu não vi desculpa pode falar por favor eu não estou vendo aqui a mãozinha fica à vontade é que foi eu e eu tinha levantado mas como você estava encerrando eu retirei a mãozinha doutor Antônio professor Antônio você pode falar primeiro eu na verdade eu acho que eu vou apenas pegar o gancho que o doutor Humberto falou sobre a questão da energia solar nas favelas eu só queria chamar a atenção então vamos falar que na Rocinha do Vidigal tem um projeto pioneiro já se não me engano desde 2016 ou 2018 introduzindo a placas placas solares em diversos residências da Rocinha e do Vidigal através de uma ONG internacional que vem bancando essa instalação que enfim tem vários fatores que problematizam essas energias que tem sido as consagradas a eólica como o senhor bem citou e a solar infelizmente ainda são tecnologias muito caras e problemáticas e não vou nem falar sobre a eólica que ela tem vários problemas que são graves até na questão da sustentabilidade mas a energia solar o maior problema dela é ainda o custo de implantação e de compra dos equipamentos e placas que são todos importados infelizmente o Brasil não há incentivo principalmente no governo anterior nos governos anteriores vou englobar na indústria dos equipamentos principalmente as placas das células porque o investimento do governo infelizmente está provando que ainda continua um pouco com essa mentalidade cultural do retrocesso energético é incentivar a indústria do petróleo infelizmente e dos veículos movidos a combustíveis fósseis está provado pelo incentivo da semana passada então enfim tudo bem vamos pular essa parte da doutora e aí é uma questão estratégica estratégicas políticas não necessariamente estratégias de evolução ambiental mas tem essa questão mas já há iniciativas voltando então para a questão mais positiva no Rio de Janeiro no Vigar na Rocinha já há algum tempo há poucos anos essa iniciativa eu queria até agradecer a senhora Vanilda até em caráter pessoal muito rapidamente para poder passar aqui a palavra do professor Antônio da Costa Neto e eu agradeço porque a senhora acabou de me dar uma visão interessante sobre essa questão da conexão dos aterros com o racismo ambiental que é outra questão das populações mais pobres que os aterros que vão se criando em função dos antigos gestões que mesmo eles sendo regularizados mas a população que está ali é a população extremamente pobre e mais de 90% dessa população são afrodescendentes e essa conexão é uma das maiores provas do racismo ambiental que tem nesse país e em outros também por mais que se tenha que a política nacional de reduzir o saldo isso venha com vários esforços tentando diminuir ou sanar o número de lixões que há no país Denise deixa eu te interromper desculpa não concordo não eu acho que quando você tem uma política de governo são essas pequenas mostras que colocam aqui a questão do governo italiano botou aí algumas coisas mas você para fazer isso aí como é que agora vai abaixar o preço do carro você tinha que ah o carro tem a cara então tira o IPTU tira o IPVA tira o IPTU e tem alguma coisa então esse assunto era para se colocar em todas as favelas como política pública número um se você tem favela que não acaba mais você tem não só favela mas lugar de baixa renda eu trabalhei no Tocantins você tem 360 dias de sol no Tocantins 5 de chuva chove também mas nunca falta sol lá a hidrelétrica mais cara do país era a hidrelétrica gerada pela usina elétrica do Tocantins então você bota você sabe o que que é andar 400 quilômetros 500 quilômetros só de cerrado planta placa solar não é não há porquê não ter um investimento maciço né na favela inteira com gente atacar a placa eu duvido que se abri um programa governamental de 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 olha os números que estão saindo aí então não há desculpa para não ter a placa tá cara cara só você até importar um tanto que você vai ter um negócio que as pessoas vão fabricar as placas em todo lugar então me parece que as iniciativas pontuais aqui a colar não podem fazer frente ao que é para ser uma avassaladora porta de entrada de mão de obra de tecnologia nova diferente até que você é que nem pilha você consegue fazer produção de pilha e as tecnologias vão sendo superadas mas eu eu queria só fazer essa discordância porque a a você ter momentos pontuais não quer dizer que política pública tenha sido aceita nenhuma é mas tudo bem a discussão é essa mesmo acho que é um trabalho dos advogados pensarem nisso até para poderem combater lá a questão que a ministra Marina está precisando tem que incluir sim é essa minha minha ponderação mas segue o baile aí na palavra está com quem Vanilda Antônio eu praticamente eu fiquei só com o tempo da gente fazer aqui quase que encerrar sem não estou querendo adentrar mas só fazer uma lembrança assim da reparação tanto da professora Vanilda como o Bertadami eles também tem uma temática muito boa quando a gente fala de reparação comunidade quilombola tanto o Bertadami como a professora Vanilda tem artigos o Bertadami fez uma defesa no Supremo Tribunal Federal recentemente com a Federação Nacional Quilombola falando da importância da pertinência do tema quando envolve comunidade quilombola as comunidades tradicionais e eu ainda vou até mais longe comunidades de terreiro aqui também nós estamos dentro dessa desse ambiente que também eu faço parte então quando você consegue perceber você tem todo um histórico de reparação você tem todo o ambiente o meio ambiente porque por nós lá é idolatrado o ambiente acima de tudo meio ambiente então você não tem como e tem relações diretas com o racismo porque você se a gente for fazer uma conexão entre a religiosidade o meio ambiente o racismo tem explicação teórica que a gente não está aqui no tempo de fazer o debate mas eu só queria deixar esse registro porque o Bertadami está sempre batendo lá na porta do Supremo e avisando a gente precisa lembrar dos negros e negras desse país obrigado obrigado Antônio obrigado então a nossa proposta de discutir de forma ampla de forma macro muito obrigado por lembrar desse nosso trabalho que inclusive teve uma bondinha levantada da Amanda teve uma bondinha levantada da Amanda e um cachorro aí também eu vou passar para ela já já eu gostei muito de você falar sobre a questão dos povos e comunidades tradicionais aí pensando nos povos quilombolas os ribeirinhos que é o tema que eu vou abordar amanhã também na minha intervenção na aula com o professor Flávio obrigada então Amanda pode falar ah foi sem querer não fala Amanda pode falar que a gente não mas o Braga eu estou aqui também pareceu um monte de mão aí não essas mãozinhas eu acho que são boas eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar com doutora Dami mais uma vez e a todas as pessoas que estão aí presentes passando esse ensinamento é muito importante ouvir tudo que ouvir aqui eu acho que vai ser extremamente positivo não só para a questão ambiental em relação ao racismo mas também para a população geral de terreiro e foi muito bom muito bom muito bom parabéns parabéns a todos não esquece de segunda-feira lá no AB hein hoje é Braga Renato com a mão da vantagem estarei firme estarei acompanhando obrigado a todos uma boa noite boa noite mais é para parabenizar mesmo a iniciativa e nessa linha do racismo ambiental eu sou quilombola quilombo de pontinha Minas Gerais e semana passada a gente teve um embate bacana na assembleia por causa do Vale do Silício né aí a galera estava falando não é Vale do Silício lá é o Vale do Jequitinhonha não não é o Jequitinhonha é o Rio mesmo mas aí o que acontece lá era abandonado né ninguém se via falar do Vale ninguém se preocupava com ele aí na hora que descobriu que é uma das maiores jazidas de Silício do mundo já está no prego já está abrindo projetos já está fazendo negociação já está vendendo o Vale então é tipo assim é muito interessante essa linha de ação porque a gente tem uma situação fresquinha em andamento entende então quando a gente fica percebendo esse tipo de de crueldade então o pessoal sempre vivia um país tem chapadeiro quilombolas indígenas tudo que sempre viveu lá porque lá eles tinham um país ficavam tipo assim no seu mundo perreço aí chega essa coisa da do estado ambicioso desrespeitoso e simplesmente chô daí que isso daí agora é do estado e nós vamos vender pronto sem clicação sem nada e a briga já está travada entende então esse momento é importante para dar um pouco mais de visibilidade para essa disputa que é em Iras Gerais essa briga não é disputa não é a minha cidade é Paraupeba a minha cidade é Paraupeba aí é aquela coisa a gente fica vendo a coisa acontecendo debaixo dos nossos daris e na hora que aparece uma oportunidade dessa não dá para ficar calado entende é só agradecer mesmo pelo momento e o vale é o vale de Jequitinhonha vale de Jequitinhonha amanhã a gente vai falar disso Renato esteja conosco para contribuir e essa discussão aqui em Minas Gerais ela é o próprio nome Minas Gerais Minas é muito complicado e é uma história apagada inclusive no ramo do direito ambiental do racismo ambiental né então só temos comentários aqui o comentário da Mariana o Antônio todos eu agradeço a todos pela presença só vou ler aqui o comentário muitas questões que achei que eram cotidianas começaram a fazer sentido no racismo ambiental termo que eu não conhecia perfeito muito então agradecemos a todos e todas que estão aqui as intervenções quem participou do diálogo quem não pôde participar falando mas está aqui conosco aos professores eu não vejo eu não vejo essas mãozinhas a mão retardatária do Ivan Silva Ivan vai falar que ela vai acabar se é para falar agora se não você vai ficar calado até amanhã batendo palmas só palmas para vocês que estão aqui mais uma vez obrigada obrigada pela presença de todos e todas os professores Humberto Antônio Flávio e estejamos aqui amanhã às sete horas tá bom um abraço abraço pessoal tchau tchau a foto não tirou a foto gente bate uma foto aí alguém tira a foto Antônio tem que abrir aí Deus abre a câmera para tirar a foto esse povo bonito isso tem que lembrar que lindo nós somos do direito não pode esquecer da foto gente obrigada obrigada povo lindo pode abrir a câmera sim amanhã tira logo no comecinho é verdade nós esquecemos um abraço gente falou então tchau Vanila tchau Antônio tchau Vanila tchau 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 a todos depois de vir a foto para o link coletivo para a gente copiar é verdade até logo foi maravilhoso obrigada por mais um momento obrigada doutor Humberto na Vanilda Oi Denise tá bom valeu nós vamos fazer outros tá e hoje é só o primeiro dia tá ok hoje eu não podia faltar ok um abraço a todos boa noite boa noite rs tchau tchau Legenda Adriana Zanotto